Salve rapaziada, aqui é o Nis, dessa vez galera, estou aqui no acsgo.net com um dólar aqui no site, rapaziada, uma grana boa velho, sim cara, com um dólar dá pra fazer muita coisa aqui no acsgo.net, é justamente isso que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir apenas uma caixa e fazer apenas um aprimoramento aqui no acsgo.net, que geralmente eu gosto de fazer quando eu tô com um dólar ou com pouco saldo aqui no site, de abrir uma caixinha e fazer algum aprimoramento, fechou rapaziada? Vamos que vamos aqui, hoje é dia, de abertura de caixas e também de aprimoramento, os famosos upgrades aqui no acsgo.net. E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no acsgo.net e depois clica aqui no verdinho, e em código promocional você digita NINJA, que vai te dar 40% de saldo a mais totalmente de graça. E aqui você vai escolher o método que você quer depositar, tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por Paypal e diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar e depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta. E se você utilizar o código NINJA, você ganha um brinde. Se você depositar de 1 a 2 dólares, você ganha um brinde de 6 reais. Se você depositar de 2 a 10 dólares, você ganha um brinde de 10 reais. Se você depositar de 10 a 40 dólares, você ganha um brinde de 20 reais. Se você depositar de 40 a 100 dólares, você ganha um brinde de 40 reais. Se você depositar de 100 a 400 dólares, você ganha um brinde de 100 reais. E se você depositar acima de 400 dólares, você ganha uma faca, que ela varia de preço de 500 até 2 mil reais. É permitido 2 formulários por perfil nos depósitos de 1 a 2 dólares e 2 a 10 dólares. E nos demais depósitos é permitido 4 formulários por perfil e todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha. Lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha. E ninja, como é que eu sei que você está em live? Muito simples, cara. Eu aviso pelo Instagram e também pelo servidor lá do Discord. O link do Instagram está aqui na descrição e o servidor do Discord está no comentário fixado. Rapaziada, a caixinha que eu vou abrir é essa caixinha aqui da Semana da Primavera aqui no csgo.net. Eu vou abrir apenas uma só, 69 centavos que custa essa caixinha. Velho, bem que poderia vir uma esquina muito cara pra gente ir pra passar de 1 dólar logo de começo, né? Mas beleza. Ó, vem uma MP9. Ela é quanto? 66? 67 centavos deve vir. É, 67 centavos ela veio pra gente. É, mano, a gente tem mais ou menos o que a gente começou aqui de saldo. Eu vou abrir então mais uma, rapaziada. Eu quero tentar pegar um profit nessa caixinha, um profit da hora, rapaziada. Vamos ver, mano. Será que vem algumas quinzinhas da hora? Ó, vem uma 12, cara. Provavelmente uns 60... É, 60 centavos também ela. Beleza, então vamos deixar isso aqui aqui. Sobrou 29 centavos pra gente aqui no site. Vamos tentar conseguir umas quem perto de 1 dólar com esses 29 centavos que veio aqui pra gente, rapaziada. O que eu vou tentar, velho? Eu vou tentar essa P250, velho. Ou essa P250 ou outra skin, velho. Deixa eu ver, rapaziada. Tem um outro skin da hora, né? Que possa vir um... Um paterno da hora e tal. Tá, vamos tentar pra ela mesmo. Vai, velho. Vamos que vamos, rapaziada. Eu vou tentar o meu all-in aqui de 20% de chance, rapaziada. Beleza, vamos ver. Tá, Nejo. O que você vai fazer agora? Se liga só, rapaziada. Eu vou vender aquela skin que a gente começou de início. Que foi essa 12 aqui que a gente ganhou. Aí eu geralmente eu falo o seguinte. Eu tento mais ou menos dobrar o que eu tinha antes, cara. Eu vou tentar selecionar aqui uma WP até 2 dólares. Ó, tem aqui a WP Ormigod. Eu vou tentar consigá-la com 62 centavos aqui no site. 29% de chance, velho. Beleza. Daqui não dá, então a gente bota outra WP. Vou botar então essa WP Foco. Vou botar outra Ormigod mais cara. 28% de chance, rapaziada. Tá aí. Tá aí, mano. Profitamos com 1 dólar aqui no CSGO.net. 62 centavos pra 1,56. Aí o que eu faço agora, mano? Eu venho aqui no meu inventário e vou clicar pra solicitar essa skinzinha aqui pra mim, mano. Beleza. Profitamos, velho. Eu comecei com 1 dólar. Tô terminando com 1,56 aqui no CSGO.net. Profit absurdo aqui no site. Mano, valeu a pena pra caramba, rapaziada. 1 dólar e 56. Profitei mais do que a metade. Profitei 56 centavos de profit de lucro pra mim. Eu poderia pegar essa skin... Se liga só. Agora, mano, vou passar uma dica pra vocês. Eu poderia pegar essa skin e tentar algum aprimoramento pra alguma skinzinha? Mas, cara, pra mim profitar mais e mais? Poderia. Claro que eu poderia. Eu poderia ganhar? Poderia ganhar. Mas se eu perder, eu ia perder tudo. Ou seja, eu não posso dar mole. Vou garantir essa Adelope Armigod pro meu inventário. E eu ainda vou sortear ela pra vocês. Pra, rapaziada, dar dois comentários desse vídeo. Como é que você faz pra participar? Mano, é muito simples. Deixa um comentário da hora. Sobre o que você achou sobre esse vídeo aqui nos comentários. Esse é mais um vídeo de dicas pra você. Fechou? Não é um vídeo muito longo. É mais um vídeo pra passar dicas pra vocês, velho. De não vender o profit, velho. Garantir o profit e garantir o lucro. Fechou, rapaziada? E, mano, do lado do seu comentário, deixa o seu Discord. Fechou? E não esquece de entrar aqui no server. Fechou, rapaziada? Não esquece de entrar aqui no server, no Discord. Que eu vou achar você por essa lista aqui. Fechou, rapaziada? Eu vou tentar achar você por essa lista aqui do Discord. Fechou? Então, entra aqui no Discord. Pra mim, é te achar mais fácil mandar o seu brinde caso você ganhe sorteio. Não é um sorteio. É o comentário mais da hora ganha. Fechou, rapaziada? Vamos ver se a WP já chegou. Mano, chegou a WP, rapaziada. E, mano, deixa aquele likezão no vídeo, se possível. E verifica se você já é inscrito no canal. A WP veio um minimal year, rapaziada. Velho, excelente demais. Vamos aceitar essa trade do sorteio de vocês. Mais ou menos uns... Uns oito reais, mais ou menos essa WP. Se liga só. O adesivo não tá na melhor posição, mas tá maneiro. Gostei. Mas o próprio desenho da WP deu uma disfarçada nele, velho. Mas tá tranquilo, rapaziada. Vamos esperar dar uma carregada aqui, né, velho? Se liga só, rapaziada. Mano, float 0.07, o melhor float pra uma minimal year. Beleza. Beleza. Tô gostando. E vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Quanto que vale essa WP aqui em reais aqui no meu market da Steam no CSGO, né, velho? Vamos ter uma ideia. Vamos ver. Mano, nove reais e setenta e sete. Ou seja, velho, a gente tinha um dólar lá no site. Mais ou menos uns cinco reais e pouquinho. A gente conseguiu nove. Mesmo eu vendendo essa skin aqui por dinheiro real, eu conseguiria uns sete reais e pouquinho por essa skin. Ou seja, conseguiria pagar a minha fatura de boa lá no CSGO.net. Ou seja, profit absurdo lá no site e ainda consegui pagar a fatura, né, velho? Então isso é excelente. Caso, teria que pagar a fatura, né? Então é isso aí, rapaziadinha. Mulher, corte o videozinho. Vai... Ah, falar pra vocês, mano. Como é que funciona a entrega de brindes, rapaziada. Se liga só, mano. E, mano, na minha livezinha, rapaziada, eu faço a entrega dos brindes. Fechou, velho? Caso você queira receber o seu brinde adiantado, velho, dá uma passadinha lá. Ou seja, quem está na minha live recebe o brinde adiantado, mano. Então dá uma passada lá. Eu faço tudo ao vivo. Fechou, rapaziada? Lá eu mostro o meu histórico de trocas. Eu mostro tudo certinho. Fechou, rapaziada? E, ninja, como é que eu sei que você está fazendo a live? Mano, eu aviso pelo meu Instagram. O Instagram do canal. O link está aqui na descrição. Fechou, rapaziada? Então, moleque, corte. Fica ligado. Dá uma passadinha lá na minha live. Quer saber sua posição sobre os brindes? Quer receber o brinde adiantado? É só passar na minha livezinha. O link dela está aparecendo aí na tela para vocês. Fechou, rapaziada? É isso aí, mano. Vocês viram aí, mano. Que é tudo ao vivo na minha livezinha, rapaziada. O link, novamente, está aparecendo aí na tela para vocês, mano. E vamos que vamos, rapaziada. Então é isso aí. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Fui!